Então tá pessoal, como é que tá todo mundo aí nessa quarentena, todo mundo né, longe das academias, ninguém podendo estar presente dentro do dojo, as academias estão de portas fechadas, mas a gente vai tocando, a gente vai, vamos em frente, seguindo em frente sempre, então mais um vídeo gravando aqui. O pessoal normalmente me pergunta porque que eu gravava pouco pro Youtube, gravava poucos vídeos, não era uma sequência tão grande de vídeos, de técnicas, vídeo-aulas né, quando eu gravava as vídeo-aulas, depois acabei dando uma parada, tá explicado no canal porquê, mas quando eu decidi fazer o canal no Youtube, eu queria dar a minha cara né, a esse canal, eu queria mostrar o Jiu-Jitsu com a cara do André Machado, o Jiu-Jitsu do André Machado. Então o meu Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu do meu rola, das minhas técnicas, daquilo que eu gostava de fazer. Eu não queria simplesmente fazer um canal pra sair colocando posição de Jiu-Jitsu lá, a reveria, que a gente sabe que é infinito né, por exemplo, eu chegar lá e botar um vídeo, hoje nós vamos ver aqui o Triângulo, e agora hoje nós vamos ver o Armilok, e hoje nós vamos ver o Mata Leão. Então, não era esse o meu objetivo com o canal, então eu gostaria sempre de dar a minha cara né, mostrar a minha cara, mostrar as minhas técnicas, mostrar o que eu usava no rola, mostrar aquilo que eu pensava do Jiu-Jitsu, mostrar o Jiu-Jitsu com a minha identidade. E isso era um pouco difícil às vezes, eu tô sempre, desde que eu tô completando 20 anos de Jiu-Jitsu, então sempre que eu tô treinando, sempre que eu tô rolando, sempre que eu tô praticando alguma posição, eu tô pensando adiante, eu quero ver o que eu posso fazer com aquilo, eu quero ver se eu posso fazer algo diferente, mostrar algo diferente com aquela posição, mostrar uma maneira diferente de chegar ali, mostrar a identidade do André daquela posição. Então, às vezes ficava um pouco difícil assim, porque a criatividade, às vezes, rola uma certa escassez né, a criatividade não tá sempre ali. Então, direto eu conversava com o pessoal na academia, conversava com o Arthur, que gravava os vídeos comigo, com todo mundo lá dentro do dojo, falava, ó, eu preciso gravar vídeo, eu preciso fazer um vídeo pro YouTube, mas eu não tô com ideia cara, não tô, não tenho uma posição pra gravar, não tá me vindo nada, eu tô com um branco, eu não tô conseguindo desenvolver nada. E, por isso, que os vídeos, às vezes, ficavam com uma sequência longa, ou demoravam, certo, porque eu não queria simplesmente chegar lá, por exemplo, ah, hoje eu vou mostrar a defesa do triângulo, porque todo mundo sabe a defesa do triângulo, né, quem já não é mais iniciante, pessoal que pratica o jiu-jitsu, todo professor dentro da sua academia vai mostrar a defesa do triângulo. Ah, eu queria mostrar a defesa do triângulo, mas saindo nas costas, entende? Eu queria mostrar a defesa do triângulo, me andando em uma outra finalização. Então, era isso o meu objetivo com o canal, né, eu chegar, e tem, inclusive, esse vídeo no canal aí, defesa de triângulo saindo nas costas, né, eu ficava uma hora lá, olhando pro meu colega parado, não mexe essa perna, deixa assim como tá, porque eu queria imaginar uma situação, uma solução, e por onde que eu pudesse sair pra fazer uma posição diferente. Então, era óbvio, né, que às vezes teria essa escassez, como teve muitas vezes, né, de criatividade, assim, pra desenvolver as posições, mas todas aquelas que foram sendo desenvolvidas, e desenvolvidas, quando eu digo isso, não é que eu inventei nada, no jiu-jitsu ninguém mais inventa mais nada, cara, o jiu-jitsu já tá aí, né, mas o... De eu botar minha mão na posição, né, de eu dar a minha visão sobre aquela posição, tudo que eu consegui fazer, eu fui colocando no canal aí, o pessoal tem gostado, né, espero que continue gostando, e aproveitar essa quarentena aí pra assistir os vídeos, tudo de novo aí, né, segue lá no YouTube, lá se inscreve no canal, né, André Machado BJJ, tem as redes sociais, é o Facebook e o Instagram pra estar em contato comigo, e espero que o canal sirva de estudo pra todo mundo aí, enquanto a gente não puder tá presencialmente no dojo, certo, pessoal? Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima aí, boiço!